Boa tarde, infelizmente estamos cientes, certo, certo, tudo bem, eu só aconselho que vocês não, não, tenham cuidado ao atravessar essa parte aqui, eu tô movimentando o X, tá gente, ó, porque existe, o exército de Windriders, inclusive está com os Mumakills, os Olifantes, naquela região, esse é o benefício que eu dou a vocês, pela rolagem, eles estão indo pra onde, o X lá, o X se movimentou pra cima, ele, eu não sei pra onde eles estão indo, eles estavam aqui embaixo, se movimentaram pro Norte, pro Nordeste. Nordeste, peraí, estão passando por um local mais perigoso ainda, hein, por que será? A gente pode mudar o trajeto, não se preocupe, eu acho que essa informação foi pra isso, pra chegar aqui, eu trajo, né, chegar aqui eu faço um trajeto mais pra perto da montanha, se vocês quiserem. Pode ser. Aí, lembrando que o Bravos viu o perímetro lá do Zurich Highs, tá? Sim, sim. É, não, eu compartilhei essa informação com o Tortec, né, justamente porque ele também ia fazer o traçado da viagem, enquanto a gente tava fazendo a leitura de mapas e tudo ali, eu deixei todo mundo ciente, então... Beleza, próxima rolagem, o Nil, você quer mudar a rota? Ou vai manter essa rota? Agora não. Tá bom. Agora não, quando chegar lá em cima aqui, ó, nesse roxo com o amarelo aqui, você tá vendo? Aham. A gente vê se vai mudar, tá ligado? Tá bom, beleza. Depende da vontade também dos meus amigos de viagem. Então pode fazer a sua rolagem, por gentileza. 17, passei, mas não teve nenhum marrom na Elf. 16 pra mim passar. Tá bom. Cara, é... Agora... Aí ainda não é charco, né? Então, você já tá começando a entrar no charco, sim. Ah, aqui já é charco. É, então você vai avançar só dois. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vou fazer aqui de verdinho, de amarelinho. É, um, dois. Vai parar aqui. Cara, vocês começam a entrar naquela parte lateral, leste do Anduin, que ainda não é o charco dos pântanos mortos, mas começa a ser uma vegetação perigosa, uma vegetação difícil acesso, por assim dizer, tá? Vocês começam a vislumbrar a distância que o caminho pode ser, se tornar, de certa forma, até bem hostil. Mas, por enquanto, ainda tá mais, mais palatável, no sentido da viagem, né? Palatável. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostosa a viagem. Tá gostosinha a viagem. Tá gostosinha a viagem. Só que aí, quando vocês estão ali, vocês percebem o seguinte, que, mais uma vez, mais uma vez, os orgs estão rodeando vocês, no limiar da floresta, com o charco. Pô, vim tá seguindo nosso rastro. Mirá, look out. Look out. Enquanto eu discuto o Ivo assim, eu comento com o Tortec. Meu amigo, você não usou aquele limãozinho que eu te passei embaixo do braço, não? Claro que não. Já me melecar todo. Já lhe falei que esse cheiro de Adão é o que atrapa as criaturas. Mais uma runa. Passei. Boa. Não tô med de work, não. Boa, boa. Então, são duas runas. Passou. Você consegue ali, com êxito, com êxito, se... Mais um, três, não, eu acho que é doze o máximo, né? Carro, doze. Vocês foram tão bem na escolta, na vigília que o Nihá fez, que deu esperança pra vocês e todo mundo recuperar um de roup. Caraca. Muito bom. Gostei. Brabo. Boa. Brabo, Nihá, da Brabo. Vamos, 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 vamos. É, pra quem não tiver no máximo, no caso, né? É. Eu. Tortec. 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 Superficia. Maravilha, ele. Ótimo. O, o... Poxa, eu vou usar a Hop, mano, agora. É, lógico. O Bravos também tinha usado. Eu tinha usado, agora eu tô com... Muito bom. Voltou pro máximo. Tortec, é... Próxima jogada, por favor. Um Hop, tá? Vai usar a Hop? Show de roupa. Acabou de ganhar, já tá gastando. Já tá gastando. Parece o salário. Então é o décimo terceiro, eu pensei a mesma coisa. Você gasta antes pra chegar, né? É, beleza. Ó, um seis aí. Isso. Boa. Só um... Andar um mais. Mais um seis. É, só um seis. Só um seis. Tá bom. Então deixa eu pegar aqui. Três hexágono. Tá. Não, vai viajar só... É, porque na verdade vai descontar o dia no final, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, não pode andar um a mais, né? Deixa eu ver aqui, Nil. Pera aí. Eu acho que descontar o dia é melhor. Então, deixa eu ver a regra aqui. Eu acho que é só descontar o dia do final. Mas deixa eu confirmar. É... Eu lembro que na temporada passada foi assim que nós fizemos. É. Eu acho que foi hexágono também, viu? Ó, end of the journey, rolagem of the journey. Ah, deve ser depois de um a mais, então. Deve ser tipo dois seis, né? Pera aí. Set the path. Tá. É, the machine tests. Tá. Não, tem razão. Pode ser mais um hexágono, então, Nil. Pode ser mais um hexágono. Então, só viajar três. Tem essa opção aqui. Então, galera. Vocês querem descontar o dia ou hexágono? Vou deixar meu time aí também decidido, tá ligado? Cara, pior que... Eu prefiro andar mais, tá ligado? Aqui vai ser... Ah, dá mais um. Pode ser, pode ser. Pode ser. Um, dois, três. Ó, aqui. Um, dois, três aqui em cima. Ficou roxinho, tá? Mas tudo bem. Tá legal. Roxinho tá pra... E aí vocês começam ali... Ali no... Já saí da região da floresta. Mas começam a se aproximar da região agora mais do Sharpe. E o que acontece... Sharpe. É que vocês ficam sem alimentos. Vamos se caçar. E agora tem que fazer uma rolaje de Hunter. Quem que quer fazer? Pode ser a Nihau ou a Nihau. Ah, tá os dois? Deve ter os dois pra continuar. Ah, então... Qualquer um aí. Eu vou... Fazer... E vou usar a minha faca de caça pra... Na limpeza. Pra poder ficar uma coisa bacana. Aproveitar o máximo possível. Beleza. Vai te dar mais um dado, né? Isso. Tá bom. Pode rolar. Passou? Passei e uma runa. Show de bola. Então, deixa eu anotar aqui mais uma runa. Três. E agora eu vou fazer a minha rolagem. Mais um, por favor. Beleza. Cinco. Cara... Agora começou a ficar ruim. Vocês conseguem passar pelos charcos. Você consegue recuperar, fazer uma caçada. Suficiente pra poder alimentar o grupo. Mas isso causa fadiga. Todo mundo ganha, com exceção do seu personagem, dois pontos de fadiga. Mesmo com a runa? Mesmo com a runa. Caraca. Beleza. Próxima rolagem, Totec. Tá bom. Meu próximo personagem no ringue vai se chamar Jaiminho. Jaiminho. Eu vou gostar de novo, tá? Você rola. Outra... Outra... Outro Rope. Beleza. Outro Rope. Outro Rope. Outro Rope, outro Rope. Boa. Leva um seis lá, tá? Vai mais um X, né? E um 10. É. Passou? Passou, né? Passou bem. Passou, 35. Um, dois, três. Então você chega aqui. Vocês vão contornando essa região mais tranquila do charco. Até que, mais uma vez, precisa fazer... Local. Agora, dessa vez, não são... Não são... É... Os Orgs. Vocês percebem? Espreitando aqui já... Quase o fim da floresta. Uma floresta mais branda. Uma guarnição de... De Winriders. E aí, um look out agora, por favor. É, o Neyha. Vou fazer... Eu nem lembro qual que é o meu papel na viagem. De tanto tempo que eu não faço ele. Eu acho que é... O seu é o... Não. O seu é o Explorer. É, o seu é o primeiro. Um e dois. Se tirar um e dois, é você. Eu vou gastar... Eu percebi. Faz uns dez anos que eu não faço casa na viagem. Vou gastar um Rope. Vou gastar um Rope pra garantir. E usar a minha calda de guardião. Pra poder também... Show de bola. Então, mais dois dados aí. Nossa, ainda bem que eu usei. E dessa vez a rolaje foi fraca. Boa. É, 21. 21 menos 5. Não, mas já não tá descontando 5, não? Nossa, tá usando. Ah, é. Já. Verdade. Você rolou pela macro, né? Foi. Isso. Beleza. Volsando a macro. Então, você consegue fazer bem essa... Vigília é suficiente pra despistar eles ali. Só que aí... O que acontece? Eles percebem vocês. Nossa, cara. Só que eles começam a disparar... Mas tem mais sim, hein? Não, mas aí nesse caso o olho de coisa não conta. O 12 e o 11 não é favorecido por esse benefício e nem prejudicado. Ah, tá. É um valor sem ser numérico no dado, né? A figurinha. A figurinha. Peraí, deixa eu abaixar a música aqui. Vou até mudar. Ah, é porque é um 11 natural, né? É um 11 natural, é isso aí. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, já. Seguinte. Vocês disparam flechas. Várias flechas. Só que elas não te acertam por pouco. Não acertam o grupo de vocês. Nesse caso, todo mundo ganha 3 de fadiga, menos o seu personagem. Tá. Beleza. Quantos X já foram aí? É. Eu vou começar a contar as fadigas agora, porque vocês já estão com 5, tá, gente? Ah, pode contar, hein? Pelas minhas contas, eu tô com 6 aqui. É porque foram 2, depois agora 3. E mais 3 agora. Provavelmente tem 5, é. É 5 mesmo. Eu tava com 1 de antes de fadigantes, não sei de onde. Ah, então você tá com... Ah, não. Você já tava do outro, né? Porque você tava com... Você tava com 1, descansou. Você tava com 7, descansou 6 dias, ficou com 1. Ah, eu acho que a Renata cansou agora. É, vamos lá. Você tá com 6 agora, tá, o Braavos. 6. Esse 6 com 19, não dá ainda, você ainda não fica exausto. A Rih ficou com bastante, tá exausta. Deixa eu colocar aqui, exausta. Sim. Cansada de viver. É, você viveu muito tempo, né? O caso do Nihali não pega. E o Tortec, mas vai ficar com 8. Ainda não é suficiente, beleza. Próxima rolagem. Tortec. Dessa vez eu não vou gastar roupa, tá? Eu só quero andar 2 no máximo ali, que eu acho que vai dar bem onde eu tinha determinado. É, esse... Você vai seguir a linha laranja? Nesse momento, sim. Tá, aqui você vai encontrar a parte mais perigosa do Charco, tá? No limite ali. Tá bom. Tá bom aquele X ali. Tá certo. Um 6. Beleza, você passa, né? Passa, é 16. Mais um X. Cara, vamos lá. Você anda 1, anda 2, vai andar o terceiro. Você para aqui. Vou mudar a cor do meu coisa. É bota de verde, né? Você para aqui. E aí, o que acontece? O bravos. Bravos. Reclamou? Pronto. Só vem e chegou. Amor de Deus. Vamos lá. Bravos. O que acontece? Quando vocês estão fazendo essa viagem ali, vocês percebem... Como vocês foram atacados pelos Windriders, você fica preocupado e quer fazer um scout. Maravilha. E para pegar o melhor caminho. Você percebe que chegou na parte do Charco. E a onda a gente deve decidir se vai seguir para perto das montanhas ou não, tá ligado? Uhum. Perfeito. Faz um Explore. Também é isso. Tá, eu quero fazer um Explore aqui, tipo... Eu quero usar o meu Ace of the Wild. Vou gastar um de Hope para ter um sucesso mágico em Explore. Opa! Beleza, sucesso mágico. Perfeito. Eu sei que vai ativar o olho de Sauron, mas vou arriscar um pouquinho. Já que a gente já está no meio do turbilhão ali. Você fez isso perto do Charco. É, cara. Estou brabo, sou brabo. Você não queria deixar com a... Beleza. Gaston de Hope. Uhum. Teve sucesso automático, isso é bom. Eu tenho nove de... Eu tenho quatro de Explore, mas eu... Dessa vez eu falo assim, agora eu vou deixar o Tortec animado. Animado. Já passou, pô. Era só você. Passou a animação já. Sete, Sirlo. Sete. Beleza. Todo mundo ganha mais dois de Fadiga. Só isso. Você consegue fazer uma boa vigília, todo mundo ganha mais dois de Fadiga. Eu já vou somar... Na ficha de vocês. Agora eu já estou exausto, já. Agora você fica exausto. Exatamente. Você vai para oito aqui, vai ficar exausto. Então, Sirlo, aqui. Sim. Esse Explore vai servir para nos dar dica de... Do exército, se... Não. Mas é a questão da viagem ali. A viagem. A gente pode fazer então por fora ou tem que parar a viagem? Parar a viagem. Fazer um zoom narrativo ali. Pô, parar a viagem aqui é para o Rio, tá ligado? Dois vinte aí, já, né? Oi? É barril dobrado para o Rio. Já andamos vinte e exa aí, Sirlo, por favor? É... Vinte. Cara, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, eu acho. Treze. É. E aí, vai parar com quinze, então? Fazer só mais uma viagem, né? É, acho que quinze tá bacana. Eu acho. Mais um, porque a gente vai ter que consertar a rota, né? É, eu acho que era interessante, talvez, a gente parar, porque com quinze, se a gente ganhar mais dois ou três de fadigas, a gente vai ficar muito alto, pelo menos eu e o Braus, para recuperar isso vai demorar muito. Exatamente, a gente vai ter que parar mais para dentro do território Chile por mais tempo ainda. Enquanto não tá tão ruim, né? Acho melhor para ir agora. Eu também acho melhor para dar bom. Porque senão, igual, sei lá, eu já tô estourada. Ele também. Eu vou fazer a busca já para descanso. É, porque se der, por exemplo, a rolaje for ruim, a gente ganhar mais fadiga por qualquer motivo, vai ser muito para recuperar depois. Aham, tá bom. Então a gente vai interromper aqui e aproveitar assim e fazer o explore ou scan, não sei o que for, né? Tá, vocês param ali no charco. Seguinte, vamos contar aqui. São treze que eu contei. Eu quero que vocês façam uma rolagem, todo mundo faça a rolagem de travel. É, para ver a fadiga. Todo mundo. Certo, tô falando. Eu vou dar meu sucesso também. Tá, sucesso rasmático. Ah, tá. Eu pensei que eu tinha falhado ali e eu vi quinze. Eu falhei. Nessa hora que tem que vir as runas, galera. Nessa hora que tem que vir as runas. É, mas não veio não. Foi ruim a minha rolagem, velho. Você falhou, né? Mas eu passei. Eu passei. Passou? Beleza. Eu passei. Eu falei. Só que eu passei, só passei. Então, Tortec vai ficar com fadiga nove. É, mas desconta o cavalo, por favor, né? É um. Ah, é. Também tem o cavalo ali, né? Que no caso é o barco. O barco. Já é o cavalo, a gente já desceu. Tá, então. Tá com o cavalo. O cavalo tá com muita dificuldade aí no pântano, tá? É, por isso que a gente tá andando dois hexágons, né? Na verdade é por causa da área do pântano mesmo. Mas eu vou descontar aqui. A Idril, você falhou. Ah, por sucesso automático, né, Idril? Vai ficar com onze. Onze de quê? É, na verdade, dez de fadiga. Continua exausta. De novo. E... Roup, seu... Treze. Tá quatorze aqui pra mim. Você recuperou um. Eu tenho um processo automático, eu gasto um de Roup. Ah, beleza. Então tá. Tá com treze. Vamos lá. Treze de Roup. E o Tortec ficou com oito, né, Tortec. Eu gastei dois, na verdade, né? Não, de fadiga no final. Ah, sim. Fiquei com oito. Tá. Cara, vocês... E agora... É... Todo mundo fez. Vamos contar os dias. São treze... Dez dias. Então, dia vinte e oito. Tá. Vinte e oito. Vou botar no mesmo horário. Quinze horas. Tá bom? Tá, beleza. Cara, eu vou ser sincero aqui, tá, gente? Eu acho bizarro vinte quilômetros passar um dia, tá ligado? Ah, demais. Mas... Não, gente, então. Essa conta a gente já fez, Anil. Mas você imagina, né? Sem carro. Eu não acho, não. Eu não acho, não. Então... Eu não ando nem cinco quilômetros. Você já andou na casa? Eu ando. Então. Eu ando. Eu ando. Eu ando. Peraí, peraí. É uma hora de relógio. Mas você anda cinco quilômetros com estradinha boa. Você anda cinco quilômetros da, sei lá, da sua casa até o trampo. Veja só, vocês não caminharam vinte e quatro horas e deu vinte quilômetros. Nós caminhamos oito horas. Vocês caminharam oito horas, caçaram, montaram barraca, dormiram, deu vinte e quatro horas. Se vocês quiserem forçar a marcha, tem a opção também, tá? Que aí vocês vão... Eu sei que tem. Aí aumenta a fadiga. Eu considero bem plausível, tá? Porque, tipo, quando eu era menino, eu caçava e andar no meio da caatinga assim era brabo. Tipo, você andava o dia inteiro, parecia que você não tinha andado nem cem metros. De tanto mato que você tinha que se desviar, pedra, egulho, bicho. É assim, ó, eu fico pra ação, cara, vinte quilômetros é uma meia maratona, né? A galera corre em, sei lá, quatro horas. Isso. Corre, correndo. E só com a tanguinha e a camiseta, né? É, andando você vai andar oito horas, né? E sem contar que você tá com equipamento de viagem, arma, o arco-petra, dois quilos, armadura, roupas, o atimento. Tá bom. O barco eu não sei quanto ele navega, mas, assim, numa caminhada faria sentido. Bom, fechou. A gente ainda achou muito, né, que o World Dragon, acho que é quarenta quilômetros por dia de caminhada, né? Lembra, o World Dragon? Que a gente falou, porra, que o pessoal anda demais, cara. Eu, no meu sedentarismo do século XX, não consigo, não. É, todos os jogos usam a métrica de vinte dias. O World Dragon é o único distorço que faz... Vinte quilômetros. Vinte quilômetros. O World Dragon chega até sessenta, cinquenta, uma coisa meio absurda. Mas é a única regra que distorce. O resto dos outros jogos usam vinte quilômetros. Na minha visão, beleza, a pé, mas a gente tá de cavalo, tá ligado? Cara, no charco, mano. A gente tá de barco. É, mas o cavalo no charco tem essa dificuldade mesmo, onde ele começa a empossar, a pata. E a pé, não tem? Ele pode até quebrar a pata, tadinho, né? Então ele vai com cuidado. A pé tem, só que a pé, você... Por exemplo, você pode caminhar por cima de um tronco pra poder desviar do charco. O cavalo não vai conseguir equilibrar no tronco com quatro patas. Eu, assim, prática de vida. Eu já fui militar. As paradas que a gente fazia eram dez quilômetros por dia. Com um grupo de cinco, seis pessoas. Carregando mochila, arma. Dez por dia, não era vinte, mano. Vinte, a gente ficava exausto. Era dez por dia na floresta, sacou? Era essa, né? É, disso que eu tô falando. É, disso que eu tô falando. Quando eu caçava, eu já ia pegando exaustão. Quando eu caçava, eu que era menino, era assim. É, cara. Você andava um quilômetro, tipo, com um embornalzinho e um xilingue ali, e você já tava dançado. Eu nunca gostei. Nada. Depois a gente confina. Eu só compro os frangos no supermercado. Ah, eu caçava porque eu morava bem no interiorzão da Bahia, brabo lá. E naquela época era o que tinha. Mas hoje em dia eu não caço mais não, que eu acho crueldade. Só que era difícil andar no meio da catinha. Imagina uma floresta, sei lá, então, no meio de um pântano onde tem criatura morta-viva com equipamento. Depois a gente se reúne e faz um teste. A gente faz um... Pera, mas vocês imaginam os pernilongos? Vocês não estão imaginando os pernilongos? Nossa. Ah, mas pernilongos não pegam elfo, não. Pernilongos pegam elfo. Olha, eu espero que elfo não pegue, porque eu sou premiada. Elfo nem sua. Agora, anão e humano devem estar sofrendo. Senhores e senhor... Senhora? Senhores e senhora? Então, senhores e senhora... Deixa eu mudar a música aqui. Eu quero que todo mundo faça um teste de wisdom. Wisdom, wisdom. Ai. Ai. Cadê o wisdom? Ai. Todo mundo, eu acho que tem dois, basicamente. Eu aumentei um de wisdom. Não, se aumentou o outro. O valor. Ah, foi o outro. Ah, foi o valor. Que eu aumentei. Um de 12. Um de 12 mais dois de 6. Quem quiser usar a Fellowship Score, que tá com 6. Aliás, né? Tá com 6. Deixa eu atualizar na tela aqui. Pode usar, tá? O Gandalf dá esse benefício. Aí rola com... Ele dá quantos dados? Favorável. Favorável. Ai, eu vou usar. Quem vai usar? Me fala. Eu vou usar. O O'Neill vai usar. Você vai usar também, Rê? Não, pode deixar aqui. Tá. Tem 5 ainda. Façam suas rolagens e me diga quem não passou. Cara, eu acho que eu passei na Rapa. Eu não passei, não. E eu tive um 6. Eu tive uma runa. Eu tirei 3. O 12 já garante. E o 6 também. Mas ela teve um 6. Eu acho que te dá um benefício a mais. Eu consegui tirar o Triple One, cara. Um no D12 e um no 2D6. Tá. Quem não passou? Eu. E eu. 17. Bravo. Os dois humanos. Os Rangers. Os Rangers não passaram. Os dois humanos. Não. Tá. Beleza. Seguinte. Vocês ficam com muito intencionados em olhar para um dos charcos. Vocês estão enxergando aquelas linhas douradas. Umas linhas douradas voando. E elas entram dentro do charco. Vocês são impelidos a olhar para dentro desse charco. E elas estão enxergando aquelas linhas douradas voando. Curiosidade matou o bravo. Ou quer dizer o gato. Cara. Vocês veem. Uma criatura. Uma criatura toda esquelética. No meio da água. Com os olhos brilhando. E assim que vocês veem. Vocês ganham 3 pontos de Shadow. Quem não viu, não viu. Basicamente. Por enquanto. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Niha. 10. 10 de Shadow. Bravos. 8. 8 de Shadow. Então tá. Shadow 8. E Niha. 10. Você tá com 11 de Hope, né? Isso. Tô com 10. 10? Tô abatido. Então tá abatido. Tá. Vocês agora. Outros jogadores percebem que eles estão adentrando no charco. O que que vocês fazem? Quem tá adentrando? O Bravos e o Niha. Niha. Minha casa. Tá isso. Eu vou laçar eles. Puxar por aqui. Pra volta. Eu seguro a mão de um ali se eu conseguir alcançar fácil, tá? Como eu tenho corda. Provavelmente do Niha. Eu vou laçar eles assim. Pegar assim e puxar de volta. Vai onde, boi? Volta aqui. Vai me pedir que a vaca vá pro brejo. Eu vou descrever certinho como eu faço assim, tá? Eu seguro pela mão de Niha. Tento virar ele pra mim. E passo a tocha. Se tiver noite. Eu não sei se tá noite ou de tarde assim pra escurecer. Eu passo a tocha nos olhos, enfrento aos olhos dele. Pra ver se tem alguma coisa possuindo ele, tá ligado? Parece que ele tá fixado em alguma coisa que tá na água do charco. Tortec? Cara, então eu só arrasto ele pra fora do charco. Tá, você não consegue ver o que é. Só se você entrar no charco. Não, eu não quero olhar não. Eu só quero afastar ele. Eu acho que é algum encantamento, alguma coisa. Porque ele tá indo... Tá ligado? Eu fico falando. Não, não, não é aí o caminho. Venha pra cá. Não é pra entrar no charco. E vou arrastando ele pra fora. Casa. Beleza. Quando vocês começam a arrastá-los... Quando vocês começam a arrastá-los... Aparece uma criatura... Esquelética. Ela começa a se levantar dali. E ela é bizarra. 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 E eu vou gastar já... Um pontinho dela aqui... Pra Tortec... E Drill ganharem 3 pontos de Shadow. É mesmo a gente usando a tocha? Mesmo vocês usando a tocha. Ela é o quê? Que criatura que é? É uma criatura, tomo lá. A mecânica da tocha já tá valendo. Tá, Nil? Ela entra no... No Bred? Temor? Não, você já passou no teste. Eu gasto o ponto dela... Você toma Shadow, 3 de Shadow. Eu já... A mecânica é essa. Independente se não tem como... Ou seja... Assim... É... Eu tenho jogadas favoráveis de Shadow. Não, fique no olho. É um Shadow de graça. É um Shadow de graça. A rolagem que você fez pra ir... Não... Não cair lá, sacou? Pô, mesmo tendo uma runa élfica... Nada vai nos ajudar nesse momento. Pô, eu tirei a runa do Gandalf... E a runa élfica. Cadê o Chapolin? Cadê o Chapolin? Eu acho que a runa... Eu acho que a runa élfica... Dá... Rope... Num teste desse. Se eu não me engano... Da última vez que a gente... Que você logo comentou. É verdade. Então pode recuperar um de Rope aí, o Nil. Você tem razão. Eu também, então. Tá. Então o Nil tá com 8... E Rê tá com... 14. Peraí, deixa eu anotar aqui. É, cara. Vamos lutar, né? Por isso que eu não queria parar aqui. O Nil tá com quanto? 8, né, o Nil? É, 8. Deixa eu anotar certinho aqui. Isso pode ser importante agora. 14. Cara, o que vocês querem fazer? Essa criatura aparece ali... Ela é bizarra, tá? Bizarra. Eu quero chamar pela minha mãe. A gente conseguiu trazer eles pra perto, né? Conseguiu, saiu do perto. Acabou, então, o deles? Acabou. Ah, tá. Passou o efeito da bebida e a gente viu que a garota não era tão bonita quanto parecia. Hum... Tá bom. Isso aqui. Cara... É... Ela não era assim quando eu conheci ela, não. É, cara. É o seguinte. Como é uma... E nós somos quatro... Tortequinha. Então, lutaremos... Ou vocês vão querer fugir? Eu estou disposto a lutar. Vamos destruí-la. Ah, vambora. Vamos para a irmã. Eu posso, narrativamente, colocar fogo na minha flecha pra tirar? Pode, pode. Porque eu não tenho essa... Assim, meu arco é normal, né? Não tenho... Eu tô com a mecânica. Você... Você é o seguinte. O Anil tá com a tocha acesa, correto, Anil? Sim. Então, essa criatura, ela tem aqui um prejuízo por conta disso já, tá? Aí, se você também quiser ficar, não tem problema. Eu já tô contando esse prejuízo. O fato de um ter já é suficiente pra mim. É tanto que eu tosei um escudo. Foi o que eu lhe pedi, né? Que considere que eu tirei o escudo e tô com a tocha. Exato. É, conforme eu for acertando, se eu tiver com a flecha com fogo, ela vai pegando fogo, né? Talvez prejudique mais. Então, você percebe que, na verdade, a luz do fogo já provoca o efeito nela, né? Ela não precisa queimar efetivamente. Mas, narrativamente, é interessante, sim. Você pode fazer um ataque, igual a Aragorn fez lá numa criatura dessa com a tocha. É, então, eu vou fazer isso. Mas eu sou por último, né? Porque eu tô distante. Eu acho que... Vocês percebem que o fogo vai neutralizar ela em algum momento. E esse momento não é distante. Só que ela parece ser bem efetiva em atacar, tá? Ah, a dica já foi dada. É, posição, gente. Se for lutar, você vai fugir, por favor. Lutar, lutar, acelerar aí. Eu já acendi minha flecha já pra tirar, já. O capitão é você. O que você fizer, eu sigo. Eu já tô ali, ó. A defensivistência ali, ó. Então, vambora. Partiu. Rolê. Então, quem que tá na frente, do jeito que tá aí, né? Niha, você primeiro. Ah, Niha não tá na frente, não. Ah, tá. Então, posicione por gentileza. Niha, ele tá abatidaço. Ele vai... Tá, vocês estão no meio. Ah, tá. Só o Braavos que tá no open stance. Tá. Braavos, tá. Você primeiro. O que você faz? Eu puxo a lança e vou pra cima dela com tudo. Faz o teu ataque aí. Uh-uh. É... Até porque eu tô meio assustado. Perfeito. Calma aí, deixa eu ver ela aqui. Você pode fazer o teu ataque. Uh-huh. Eu tenho desvantagem? É... Ou normal, ou advantage, ou disadvantage? Vai fazer o normal... Pera aí, rapidinho. Tá, pode fazer o normal. Tão vendo se ela tem algum benefício aqui pra te descontar. Passou? Deixa eu ver. Ela não tem parry, tá? Não, não passei, não. Ah, tá, beleza. Cara, como que você erra? Você não acerta ela. O que que acontece? Ah, eu tento mirar no ponto fraco dela, mas eu percebo que, na verdade... É só um pano ali, onde eu achei que deveria ter carne. Beleza. Tortek e Niha, o que vocês fazem? Vai lá, Tortek. Eu ataco. E já vou usar a minha vantagem que eu tenho uma vez por combate. Pianão, cultural. Pra ganhar vantagem no ataque, tá? Boa. 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 Nossa, errei. Mesmo com vantagem. Tirei 3, 2. Tá bom. Como que você erra ela aí? Cara, eu nem alcanço ela, tá ligado? É como se ela sumisse como um vento, assim. Quando eu ataco ela, só tá a névoa do que era ela e ela tá do lado, assim. Tá ligado? Show de bola. Vamos lá. Niha. Niha. Bate. Cadê ela? Dois dadinhos. Sério, por incrível que pareça, eu passei. Passou? É 14? Pelo menos. É. Ótimo. Cara, você faz o teu ataque ali. Quanto que você deu... Não, né? Beleza. Não, não. Você acerta a espada nela, que vai causar 5 de damage, né? Na injury. Na injury, não. No endurance. Deixa eu notar aqui o negócio. Cara, você percebe que a tua espada grita. E agora é a vez dela? E é nesse grito, assim, que o Niha, ele acerta até meio que sem querer, porque ele tá abatido, né? Ele tá confuso ainda com a sombra, com essa ligação com a criatura. Então... Ele... Nesse momento, ele dá uma pequena despertada, assim, mas ele segue firmando. A Rê tá perguntando em ela. É porque você tá na... Você ficou na hand combat, né? Então, você é depois. Dos ataques da galera que tá. Vou rolar um D6 mais 2 pra pegar o pessoal que tá na frente. Que é... Inclusive, é o Niha. Não, eu rolei mais 2 aqui. Ah, não. É 5. Desculpa. É eu. É a Tortec. Ela se aproxima de você. Ela percebe, assim, que você ali tá enfurecida contigo. E ela vai fazer o seguinte... Eu fico apontando a tocha pra ela. Vem. Cair na tocha. Cara, ela faz um rosto, um semblante muito perigoso. Você percebe que a tocha afugenta ela, mas ela te amedronta. Você vai fazer pra mim, por gentileza, um teste de... Wisdom. Wisdom. Bota a sombra aí no Tortec. Opa, 2,6 tá. Ganhei 2 de roupa. Caraca, mano. Passou. Boa. Boa. Porque era perigosíssima essa parada. Ué. 2 de roupa pro Tortec aqui. Vamos lá. Boa, cara. 10. Ainda há esperanças. Ah, com certeza tem agora. 2 de esperanças. Pedril, deixa eu ver se pera rapidinho. Se você passar, se tem algum efeito rapidinho, Tortec. Na verdade, Tortec, é o seguinte... Ele não ganha 2 de roupa, não, tá? Tá bom. É o seguinte... Você ia ganhar 2 pontos de Shadow, se você perdesse. Se você passar... Elimina 1. Aí os seus bônus vão eliminando os outros 2. Só que como são só 2, 1 desses 6 vai se perder. Mas aí você não ganha nada. É um dos ataques dela aqui, tá? Eu posso ganhar 1 pra próximo? Caso ela tente de novo isso. Um dado? Pode. Seria bom. Pode. Não existe essa regra, mas pode. Um dado é bom. Pô, não desperdice meus 6, por favor. É tão difícil pegar uma... É livre, né? Ótimo, cara. Você conseguiu. Beleza. O que você faz, Rê? E aí, Drill? Eu vou acender minhas flechas na tocha e vou atirar. Vai lá. Um 6. O marrom na Elf. Beleza. Acertou. Esse 6... Vai botar fogo nela, Rê. Deixa eu ver tua rolagem aqui. Foi boa. Esse 6 você quer fazer o quê? Aumentar o dano? Tá. Então vai ser... Boa. 10. Cara, a tua flecha pegando fogo fere muito ela, a criatura. Fere muito ela. Mas ela continua em combate. É... Beleza. Agora quem que é? Vocês vão ficar nessa mesma posição, pessoal? Não. Agora eu vou pra Forint. Forint. Boa. Eu vou também. Vou pra Op. Onde o Tortec tá, eu tô também. Eu fiquei atrás pra sentir como ia ser o combate com ela. Ela não deu um ataque mesmo, então... Aproveitar que ela tá um pouco ferida e tentar ver se finaliza, né? Beleza. Então, quem que vai atacar primeiro? Bravos ou o Tortec? Pode ser o Bravos. É, eu ia falar que podia ser o Tortec, mas pelo visto... É que eu tô rápido pro cartilho hoje, velho. Então vambora. Em Forge eu ganho mais um, certo? Sim. Nossa, cara, hoje tá difícil meus dados, viu? Mas você não acerta com 14 não, que nem em Rá? Acerto porque a lança é 14. Dessa vez eu acertei, mas tá ruim ali. Mas teve um 6 também, tá? Tive. Tá. Você consegue acertar ela. E esse 6 seu, você quer fazer o quê? Quer botar mais dano? Com certeza, aumento de dano. Tá, porque eu acho que você não pode fazer um... Não tem como fazer um... Não tem um Pinciplow. Um Pinciplow, não. E ele não tem escudo, essas coisas. Deixa eu ver um negócio dela aqui. Se eu tenho alguma coisa pra fazer aqui, peraí. Olha, tem até reaction o bicho, velho. Tem, tem uns poderes. Já usou dois aí, eu tô só contando desses poderes de Sirlock. Imagina o que ele não vai fazer com o Sauron e que eles foram desintegrados. Como que você faz a espadada, você percebe que ela começa a sumir, dá um grito como se estivesse sumindo. Como que é esse movimento? Fala senhora. O Brabus, ele meio que quando ele dá aquela corridinha, né? Ele sai de trás. Ele corre na direção dela e dá um pulo com a lança. Como a lança dele tem a ponta azulada, né? A ponta gélida, mágica. Nessa hora, assim, com o resto de coragem que ele tem ali meio abatido, a ponta da lança começa a brilhar. Ele acerta bem no meio do peito da criatura, assim. Com um pulinho, sabe? Tipo, usando o impacto do pulo pra dar um golpe de lança. O pulo e os braços. Ele meio que aprofunda o golpe no peito dela. Cara, ela dá um berro. E começa a sumir ali. Você percebe que você neutralizou ela e ela sumiu. Mas é como se ela não tivesse sido derrotada. Você tem a sensação de que ela voltará em algum momento. Só que é o seguinte, gente. A gente já caminhando pra encerrar a sessão aqui. Quando você faz isso, agora eu vou usufruir aqui, como vocês tomaram alguns shadows, do olho de Mordor. E vocês percebem que é a distância. Estão vindo vários dessas criaturas. Só que ainda tá à distância. E aí a gente vai encerrar a sessão por aqui. Corre, negado. Alguém quer fazer alguma coisa só pra gente fechar? Só deixar avisado que vamos correr. Pelo menos eu vou. Eu vou. Tá. Aí eu tô usando aqui do olho de Shadow, tá, gente? É doido, né? Muito bem. Então, fechamos aí. A gente conclui esse movimento de fuga aí. Ou seja lá o que vocês quiserem fazer. Na próxima sessão... Deixa eu mudar essa musiquinha aqui de combate. Pera aí. Caramba, vai ter... Ah, achei. Bom... Saída pela tangente. Pessoal... Pessoal do chat, obrigado por nos acompanhar até agora. Jogadores, obrigado pelas narrativas. Essas criaturas, elas têm um ataque bem diferenciado, tá? Ela não... Ela, vocês perceberam, ela não defere um golpe. Mas ela provoca Shadow aí de forma abundante, digamos assim. E tem uma coisa que... Pô, ainda bem que o Tortec passou. Porque ela abre ferimentos antigos, cara. Nossa! Você começa a ganhar, ficar Wondered. Ferido. De um ferimento antigo que se abre, sabe? Ela tem uns poderes assim. É bem bizarro. Mas... Deu tudo certo. É... Jogadores, espero que vocês tenham gostado. Fechamos mais uma sessão. Já vou adiantar o pessoal do chat aqui. Que a gente já tá fechando a live. A gente vai fazer um pequeninato agora no... No final de dezembro. Vamos voltar com essa campanha em janeiro. Dia 9. Dia 9 de janeiro, ok? No finalzinho de dezembro a gente vai ter outros jogos. Rolando em live. Então aí a gente vai... É... Ter outros eventos rolando. Por isso que a gente vai fazer um hiato também. Pra cobrir aí as férias do Joãozinho. Que vai ficar... Tem aniversário dele. Então a gente vai se dedicar nessa... Nessa questão aí. Familiar com ele. Pra curtir bastante. Aí a gente vai fazer esse hiato. Jogadores, vou abrir aqui pra vocês. Bom... Pedro, obrigado. Espero que você tenha curtido a sessão. Ótimas narrativas como sempre. Fica um espaço aí pra falar com a galera. É isso aí, gente. Um jogo... Nunca é fácil. Sempre... Tem as nossas... As reviravoltas aí dos NPCs. Uma sessão maravilhosa como sempre. Obrigado. E... Vejo vocês ano que vem. Desejo a todos aí... Uma boa virada de sol. Uma boa virada de ano. E... Vamos... Sentir falta desse período. Mas... A gente volta e volta... Com novas energias pra... Finalizar essa temporada. Obrigado aí quem participou com a gente. E aí... Até breve. Show de bola. O Nil, obrigado pela sessão. Ótimas ideias como sempre. Tortec sempre brilhando bastante aí. Obrigado. Eu espero que você tenha se divertido. Desculpe os bichos apelão. Enfim... Eu tô pegando dos livros, tá, gente? Eu não tô... Não tô... Eu não cheguei... O único... Eu só criei duas criaturas até hoje. Uma delas vocês encontraram. Que é aquele... Nameless Thing. O livro dá regras pra gente criar criaturas daquela. Aqueles que tinha lá na ponte. Na sessão da temporada 1. Se eles destruíram a ponte, apareceu um bicho, né? Aquele bicho eu criei aquele bicho. E o segundo bicho que não tem ficha pronta também. Vocês não encontraram ainda. É... Que é o... O... Aquele, tipo... Elefante não... Como é o nome do bicho? É... Olifante. Ele também não tem ficha. Então eu criei como Nameless Thing. O resto, cara, é fichinha prontinha. As bichas têm uns bichos bem apelão, cara. Fica o espaço aí pra você falar com a galera. Obrigado. Eu quero só agradecer aí. Obrigado pela narrativa. Pelo... A narrativa dos meus companheiros também. Pra quem chegou aí no chat. Fernando, um abraço aí com o amigo meu pessoal. O Nando, né? Se ainda estiver por aí. É... Fora isso, agora vamos de jabá, né? Recadinhos. Mas, assim, só pra você saber. Pra mim tá ótimo o jogo. Eu fico na agonia porque eu tô contando a quantidade de sessão. E tô contando aqui que a gente não vai conseguir, velho. Não vai conseguir com a quantidade de sessão. Chegar no destino pelo que a gente tá andando aqui. Eu já tô triste por isso. Mas... Fora isso... É... Vou fazer só o jabá de... E amanhã eu vou deixar pra vocês. Vou fazer só o jabá da gente... Da nossa aventura que a gente comentou ontem, né? Pra quem tava aí na live Pokémon. A gente vai fazer um RPG escrito, né? O grupo já tá pronto. O início ali do que vai rolar também já tá meio pronto. E nós logo, logo estarão nos convidando aí. Acredito que amanhã vamos estar rodando os convites pra vocês. Então procurem a gente. E pretendemos tocar a partir de quinta-feira às seis horas. A gente pretende começar a nossa aventura do RPG escrito aí do Flecha, tá? De Dark Avent. Se você quiser participar, conhecer o cenário, conhecer o nosso projeto aí. O projeto do Flecha. Vem com nós aí. Que vai ser sucesso, eu espero. Espero que vocês gostem. E é isso. Show de bola. Vai ser ótimo. Amanhã a gente vai divulgar os links pra vocês participarem desse RPG por texto aí. Vai ser bem legal. Bom, Zig Frito, obrigado aí pela narrativa, como sempre. Espero que você tenha curtido. Fica um espacinho aí pra você falar com a galera. Cara, eu que agradeço. Sensacional, como sempre, a sua narrativa. As dificuldades, ótimas. Queria deixar registrado aqui que eu me queixo bastante, mas não é... Não que eu esteja sentindo que tá difícil, muito pelo contrário. É só zoeira, como sempre, né? Porque a gente sabe que, no fundo, no fundo, o que a gente tá aqui é pra superar dificuldades e não pra ficar chorando, mas... Fiquei, chutar eu choro. Como dizia o ditado, quem não chora não mama e o choro é livre. Então eu tô aqui pra chorar também, porque eu tenho apego com o meu personagem, assim como o Neil tem com o dele. Não quero perder o Bravos, mas se tiver que perder, vamos perder. E foi muito bom. Peço até desculpas aí pelas piadinhas de vez em quando, que eu sou um jogador meio besta. Às vezes eu fico dando risada aqui com as coisas que acontecem. Tipo, ah, tô indo pro Nordeste, vamos pegar uma praia. Manda lá no chat. Mas é isso, gente. Tô me divertindo demais. O Sherlock, como sempre, arrasando. A Rê, arrasando aí também com a Hidrio. O Pedro nem se fala com o Nihai. O Neil, o capitão do time aí, pra mim, tá mandando ver com esse anão aí. É isso, gente. Muito obrigado. E feliz Natal, feliz Ano Novo, porque eu provavelmente vou dar uma desaparecida agora também, focar um pouco nas questões familiares e da faculdade. Mas a gente volta em janeiro pra finalizar essa campanha, ou tentar finalizar, né? Porque, de acordo com o Neil, aí acho que a gente não consegue. E eu também tô com essa impressão. É, vamos ver. Essa parte da troca de, assim, a conversa do jogo, eu acho que é a mais divertida, na verdade, né? Se vai e volta, puxa aqui, puxa lá. Eu acho que a dinâmica do jogo é assim mesmo. Essa narrativa que a gente faz em conversa pra decidir os fatos. E algumas delas são escoradas pelas regras, outras a gente tenta adaptar com a ajuda de vocês, inclusive. Eu acho que a parte mais divertida. Se não tivesse isso, eu acho que ia ficar muito linear, né? Ia ficar muito linear. Exato. É, mano, mas eu sou meio dolorido pra mim, porque eu sou meio capitão nascimento. Missão data tem que ser missão cumprida, cumprida. É, isso pra mim também é... Fica uma dúvida, derrota. E isso me deixa muito frustrado, não cumprir uma missão que foi atribuída. Pra mim, o RPG só acaba quando a missão foi cumprida. Então, vocês estão indo bem, tá? É porque vocês estão indo pro lugar mais punk da Terra-média, né? Então, não é se esperar que seja difícil mesmo. Talvez, assim, tem outros, tipo, Casadun, que vocês também querem ir depois, né? Mas, enfim, tem uns lugares mais punks que são esses. É o preparo pra Casadun, né? Ele já tá criando um limbo aí pra poder chegar lá preparado. Bom, Re, obrigado pela notícia, espero que vocês tenham se divertido. Diferente dos meus amigos, eu não acho que só acabe quando a missão é concluída, não. Eu acho que pode acabar antes, tá? Ou mudar. Eu acho que, né, tudo possível, mas eu acho que a gente tem que tentar, né, cumprir a missão. Nesse jogo em específico, né? Em outros, não necessariamente. Bom, a gente volta amanhã, né? Amanhã também encerra a Dual Shot do Pathfinder, continua narrando. Qual que é o nome da... Os Cobolds? Os Cobolds Aventureiros do Bairro Proibido. O Bairro Proibido. Os Cobolds Aventureiros do Bairro Proibido, onde todos são Cobolds, não é na mesa, então tá bem legal. Confiram amanhã, a gente volta. Quinta-feira tem mesa dos membros no Discord do Flash Magic, se você quiser ouvir lá também como ouvinte, pode ouvir. E aí a gente vai ficar um tempinho sem live, mas você não vai ficar sem Flash Magic. A gente tem vídeos diários todos os dias na plataforma vermelha, que tá lá com o pessoal acompanhando já com um certo delay, né? Mas se você é membro do Pegas a Flash, você consegue assistir os vídeos antecipadamente. Então é isso, pessoal. Obrigada e até amanhã. Boa noite. Até. Boa noite. Beleza, pessoal. Então até amanhã com os Cobolds. Voltamos aí pra fechar a sessão Dual Shot. Vou fechar a live aqui, um bom final de terço pra vocês. Vou fazer uma rádio lá pra gruntar. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa noite. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.